Oi veidosos, tudo bom meus amores? Cheguei hoje pra mostrar pra vocês como que eu fiz esse batom aqui, que eu dei a cor pra ele, né, de rose gold, eu misturei várias coisinhas aqui, e rose gold é uma cor agora que tá super em alta, super, super em alta, tudo agora é rose gold, eu brico é rose gold, maquiagem é rose gold, óculos é rose gold, que foi exatamente no que eu me inspirei. E uns dias atrás eu ia sair e usar esses tioquinhos aqui, que ele é rose gold, que eu mostrei até pra vocês tentando comparar a cor que ficou próxima. Aí eu peguei, gente, eu quero um batom pra combinar, também com brilho, né, porque o que vai tá em alta agora na boca é batom com brilho, isso tá muito, muito em alta. Eu peguei e comecei, eu falei, gente, como que eu vou fazer isso? Aí fui misturando umas coisinhas aqui, cheguei nesse resultado no dia, né, aí eu falei, não, ficou muito legal, quero saber se as minhas veidosas querem aprender essa cor do momento, né, pra colocar na boca. Aí eu perguntei no Instagram, vocês falaram que sim, então tá aqui pra vocês um mini tutorial, um tutorial super rapidinho de como fazer esse batom aqui, esse batom rose gold, que eu amei. Olha que lindo, gente, eu não quero mais tirar ele da minha boca, eu não quero mais tirar ele da minha cara, eu acho que eu vou fazer a minha cara inteira de rose gold, o que vocês acham? Então, bora lá conferir, se você quiser também aprender alguma coisa assim, diferente, uma coisa que tá em alta e você quer que eu tente fazer, me diz aqui embaixo que eu tô querendo muito sugestão de vídeo, tá bom? Então, bora conferir esse tutorial todo rose gold. Então, vaidosas, vamos começar, eu vou usar esse batom que ele é o Sissone da Dylos, que eu tenho ele há anos, anos, anos e anos, ele é um nude meio rosado, e eu vou aplicando por todo o meu lábio, como se fosse aplicar normalmente o batom, tá? Aí você vai aplicar e vai deixar ele secar só um pouquinho. Agora eu venho com esse sonhador, é da Colos, porque ele é um pouquinho mais rosa, porque o nude, esse Sissone, ele ficaria nude demais, e a gente precisa de um toque meio rosado, né? Não vai dar aquela extrema diferença, mas é só pra deixar aquele toquezinho mais rosado, sabe? Eu vou aplicando ali os quatro pontinhos com o sonhador e depois eu volto já com o pincel do Sissone. E agora, precisa ser um pigmento, tá bom? Não pode ser glitter. Um pigmento dourado, esse que eu tô usando é da Toque de Natureza, que eu tô usando ele demais. O pigmento, ele vai meio que dar uma cor, vai dar uma cor ali, além dele deixar brilhando, ele vai dar uma cor meio dourada ali, sabe? Pra ficar aquele aspecto do rosê gold. E agora eu queria umas partículazinhas de glitter rosa aí, pra deixar um pouquinho do dourado e umas partículas de glitter, que eu achei que ia ficar muito legal. Então eu apliquei, e olha, eu tô comparando aí pra vocês verem como que ficou o batom, e também se ficou parecido com a cor que eu queria alcançar. Então, vaidosa, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha gostado da comparação também. Se você acha que ficou parecido, eu pelo menos eu adorei, achei que ficou mega parecido. Esse mês tá tendo três vídeos na semana, quarta, sexta e domingo. Então não se esquece de ficar super ligado aqui no canal, tá bom? Obrigada por assistir, não se esquece de me seguir lá nas redes sociais, que é roupa vaidade no pincel, lá no Instagram. No Facebook é barra vaidade no pincel. E no Snapchat é maripontovaidosa, então eu tô sempre lá com vocês, tá? Um beijo, e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.